Tiago foi o primeiro bispo em Jerusalém. Eles pegaram esse nome Episcopos, que para nós no português deu bispo, e ele foi o primeiro. E claro, ele regiu muito bem a igreja naqueles tempos. De maneira que chamava atenção a maneira de ser de Tiago. Por essa razão, Herodes maquinou mandar matar Tiago, porque assim ele satisfaria politicamente os escribas fariseus, doutores da lei. Paulo, aqui nessa carta, diz claramente que nós vivemos no meio de sacrifícios, de desonras, de sermos poços de lado, e que ninguém espere ser grande, ser mais do que os outros. E ele acrescenta ainda que o Senhor Jesus nos ressuscitou também com Jesus, e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. É a grande verdade desse trecho da carta de São Mateus. Nós também cremos e por isso falamos certos de que aquele que ressuscitou Jesus, nos ressuscitará ao seu lado, e este é o bonito, nos ressuscitará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus o Pai. Veja, o que Paulo avisava não é simplesmente ter muita gente, mas gente boa, gente cristã realmente, gente que vivia a sua fé, que vivia os mandamentos, porque esses fariam com que a glória de Deus fosse aumentada. e tudo isso por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Esta é a carta de São Paulo. Agora, houve aquele acontecimento que a mãe de Tiago e de João foi a Jesus dizendo a ele, eu quero que punhas esses meus dois filhos, um ao lado do outro, quando estiveres no teu reino. Eles tinham ainda aquela noção de um reino humano, de maneira que houvesse um palácio, houvesse um reino, e cada um tivesse o seu lugar, a sua honra. Não tinham noção ainda do céu. Daí, quando a mãe de Tiago e João fez esse pedido, ele respondeu, não sabeis o que estáis pedindo. Não sabeis o que estáis pedindo. E acrescentou, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber. O que é esse cálice? É todo o sofrimento que Jesus passaria. A sua traição, a sua prisão. Aquela noite terrível que ele passou naquele lugar. O que Jesus passou no Horto das Oliveiras. A flagelação de Jesus. Jesus carregando a cruz. Depois sendo pregado na cruz. Era deste cálice que Jesus estava falando. Por isso que Jesus disse à mãe dos dois. Não sabeis o que estáis pedindo. E disse, por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles dois, com toda a simplicidade, somos, somos, somos capazes. Nem estavam sabendo do que se tratava. Mas nós vemos que um dos dois, Tiago, o bispo de Jerusalém, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Quando ele foi martirizado, entre o povo que era contra, exultou. E daí, Herodes mandou prender Pedro e João. Os outros dois, mais importantes, já tinham mandado matar Tiago, agora, Pedro e João. E nós sabemos a beleza do que aconteceu. Havia quatro fileiras de soldados à frente da porta. E, de repente, aparece um anjo dentro da prisão, tira as algemas e faz com que Pedro e João saiam dali. Eles pensam que era um sonho, que era uma visão. Mas, depois de um pouco, o anjo desaparece e estão os dois sozinhos. E eles pegam o caminho do tempo. E na manhã, lá estão os dois, pregando com toda a força, com todo o ânimo, com toda a dor a respeito de Jesus. Então, era isso que Jesus esperava. Claro, depois também Pedro foi morto. Mas, o que Jesus esperava era que cada um dos seus apóstolos desse a vida. Cada um dos seus apóstolos tivesse ânimo, força, ardor. Como Pedro envelhecesse apesar de tudo aquilo que ele passou. Paulo, igualmente, morreu já velhinho porque ele deu a vida por Jesus. Então, é isso que nos fala o Evangelho de hoje. E Jesus conclui assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Veja que beleza. não veio para ser servido, mas para servir e se gastar no serviço e dar a sua vida em resgate em favor de muitos. Como aconteceu com Pedro, com Paulo, com Tiago e com muitíssimos mártires que deram a vida. O nosso martírio é diferente, mas é preciso aguentar firme. Há um padre que diz aguenta firme meu filho, aguenta firme minha filha. A vida não é mole, é mole só para os moles. E nós precisamos dar a vida, gastar a vida. o prêmio é eterno. Veja, se morremos aos 80 anos, se morremos aos 90 anos, se morremos aos 100 anos, não é? É uma beleza. mas a eternidade é eternidade. Então, Jesus está mostrando o que ele tem para nós é a eternidade. De maneira que a gente sirva, 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 aguente, 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 e depois não fique no marasmo, pelo contrário, a gente vá para o céu. O céu é para aqueles que são valentes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.